Só tu amassando a placa das presenças da quebrada Daquelas da bunda grande que deixa a vez da animada Manda atrás de aglicose daquela que brilha Daquela que pisca, que rouba a brisa Sem vínculo nenhum é o lema da quadrilha E ela joga em cima e convoca as amigas Mandei lavar meu foguetão Cair nas pistas Se não tá tendo a condição Fé só, percista Que antes não tinha nada, minha carteira andava zero Que hoje eu toco foguete, mas antes era o agrela Mandei lavar meu foguetão Cair nas pistas Se não tá tendo a condição Fé só, percista Que antes não tinha nada, minha carteira andava zero Que hoje eu toco foguete, mas antes era o agrela Só mais uma vai pra confirmar Só tu avassando a placa das VIP se ligou na data Daquelas da bunda grande que deixa a vez da animada Manda atrás de aglicose daquela que brilha Daquela que pisca e rouba a brisa Sem vínculo nenhum, eu lembro da quadrilha E ela joca e sim, me convoca essa amiga Mandei lavar meu foguetão Caí, faz pista, se não tá até na condição Fé só persista Que antes não tinha nada, minha carteira andava zero Que hoje eu toco foguete, mas antes era magre Mandei lavar meu foguetão Caí, faz pista, se não tá até na condição Fé só persista Que antes não tinha nada, minha carteira andava zero Que hoje eu toco foguete, mas antes era magre DJ CK, na produção CK, na produção CK, na produção Tchau, 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 tchau CK, na produção Só mais uma, vai pro governo Só tô amassando a placa, tá simpice e ligonata Daquelas da bunda grande que deixa a vez animada Manda atrás e a click você, daquela que brilha Daquela que pisca e rouba a brisa Sem vínculo nenhum, eu lembro da quadrilha E ela joca e sim, me convoca essa amiga Tchau, tchau, tchau